Em caso de acidente de trânsito, de quem é a responsabilidade se o acidente envolve motocicleta que trafegava pelo que se chama popularmente de corredor? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que é dever do condutor manter o domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. A lei também impõe que é dever do condutor guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, a lei não proíbe que as motocicletas trafeguem pelo corredor. Pelo menos é assim que a justiça catarinense entende, mas é dever do motociclista que trafega no corredor manter a tensão redobrada, pois se trata de manobra arriscada e que aumenta o risco de acidentes. Se o motociclista trafega pelo corredor de forma imprudente e se envolve colisão, a responsabilidade pela reparação dos danos é dele. Em qualquer situação, se você se envolver em algum acidente de trânsito e precisar cobrar ou se defender de alguma cobrança, a Defensoria Pública poderá auxiliar você.